Bora pra análise com spoilers da série The Last of Us e que espetáculo de série, né? Não tinha como a gente começar esse vídeo aqui de outra maneira, senão já elogiando de cara aqui os aspectos técnicos muito bem trabalhados aqui nessa série e tá falando isso alguém que tem mais de 3 mil horas jogando The Last of Us aí no videogame. Então, vocês imaginam a minha expectativa pra assistir essa série da Gabi também e a série já chegou arrebentando. É, a gente já tinha feito um vídeo ali com as primeiras impressões, mas claro, agora a gente já assistiu uns 9 episódios e a nossa opinião, assim, tá muito mais sólida sobre tudo aquilo que a gente assistiu nessa primeira temporada. Em primeiro lugar aqui, o foco em manter a narrativa aqui centrada na relação entre o Joe e a Ellie, que acerto eles manterem exatamente esse foco aqui na série. É, o jogo em si já trazia uma densidade, assim, incrível da relação dos dois, né? Realmente eles trabalharam ali detalhe por detalhe no jogo. E agora a gente viu que a HBO conseguiu replicar, mas não só replicar, aprofundar ainda mais essa relação, que a gente viu vários elementos que estão no jogo aqui na série também, mas a gente viu muito mais, né? A gente viu bastante aqui daquela acidez inicial, daquela relação deles, né? E eventualmente o aprofundamento dessa relação. E foi nessa proteção mútua ali, nessa sensação de pertencimento que os dois encontraram juntos ali, conseguiram se conectar e criar uma relação de muito afeto. Mas muito legal como isso é construído aos poucos e é bem construído aqui na série. Poderia não ser tão bem construído, mesmo a gente tendo uma base boa no jogo, né? Mas a gente viu o Joe desde o início aquele cara mais bruto, aquele cara que foi marcado pela perda da Sarah, da filha dele. Então o cara mais fechado, que não queria sofrer de novo uma perda doída como foi com a filha dele, agora com a Ellie. E a Ellie mesmo perdeu todo mundo que ela tinha ao redor dela desde ali o nascimento. Foi aliás, assim, uma cena espetacular que a série trouxe pra nós, mas ela realmente tinha um medo muito grande, assim, de perder todo mundo em volta. Mas o medo de ficar sozinha era o que realmente apavorava ela e o que fez também ajudar ali nessa conexão com o Joe. Bom, e mesmo a gente sabendo pra onde a história tava indo, que gostoso que é assistir a Ellie conquistando aos poucos, pedacinho por pedacinho ali no coração do Joe. E toda essa construção, ela foi indo episódio a episódio, detalhe por detalhe, assim, era num sorrisinho de canto de boca, era numa troca de olhares, era num toque no ombro, assim, realmente foi indo de pouquinho em pouquinho até realmente culminar naquela relação que faz a gente chorar muito ali no último episódio. Bom, e aqueles momentos que eles passaram vários perigos aqui ao longo dessa jornada, cruzando os Estados Unidos ali, momentos em que eles tiveram que proteger um ao outro ali por causa de ataques ali de corredores, instaladores ali, colocaram a sua vida em risco pra proteger o outro, então esse tipo de atitude foi aos poucos marcando eles aqui, a gente vê demais aqui na série isso também. E o mais doido aqui que eu achei é que tem algumas cenas da série que são tão viscerais quanto no jogo e tem algumas cenas que eles mudaram e eu achei muito positivo. Eu achei todas as escolhas extremamente inteligentes, tanto o que foi mudado quanto o que foi aprofundado, eu achei demais, assim, eu amei tudo que foi feito aqui na série. É porque no final das contas a HBO premiou bastante quem também já era fã da franquia The Last of Us, né, porque além de ter muito fanservice, essas mudanças davam um grau de incerteza pra gente, a gente não sabia exatamente pra onde a série tava indo e as escolhas foram muito boas aqui com essas adaptações, nesses momentos em que ela ficou um pouco diferente, eu gostei demais. Bom, e agora que tu falou em fanservice, cara, teve cada cena, assim, que era de arrepiar pros fãs do jogo ver a lanterna da Ellie falhando ali no escuro, kit médico passando pra Ellie se curar, esses detalhes que fazem a gente se sentir, assim, realmente dentro do jogo ao assistir a série, eu amei demais. E um dos maiores fanservice aqui que é a chegada do Baia Crew, aquele momento que é um verdadeiro pesadelo quando a gente tá jogando o game, né, e aqui eles mudaram um pouco agora, o Baia Crew, ele sai do esgoto ali arrebentando tudo, mas foi uma das cenas mais maneiras dessa primeira temporada. E eu, sinceramente, dei um grito na hora que ele mata ali as pessoas, porque ele mata igual ele mata a gente no jogo, arrancando a mandíbula da cabeça, assim, eu achei, assim, extremamente forte a cena, mas, assim, incrível. E a gente precisa falar de um capítulo à parte aqui chamado Girafas, né, que pra alguns pode ser um detalhe aqui na história, mas pra mim tem tudo a ver com a relação dos dois ali, e é um momento extremamente mágico do game e a gente vê aqui na série também. Outro ponto, assim, que eu achei incrível é o visual dos instaladores e a maneira como eles se comportam, a virada de cabeça, os trimeliques, é igual ao jogo. A gente, assim, sente que nessa série a gente tem tanto a emoção no ponto certo, a gente tem, assim, uma tensão ali no ponto certo, e realmente, assim, eu acho essa série um exemplo de como se fazer uma série maravilhosa. É, realmente aqui as cenas estão muito emocionantes, né, e muito isso também pelo trabalho excelente de atuação aqui do Pedro Pascal e da Bela Ramsey, né. O Pedro Pascal mesmo, ele parece que incorporou o Joe, tinha muita gente, inclusive, que não estava apostando muito nele no início, porque é um cara que não tinha jogado os games, uma galera meio com preconceito, já ficou um pé atrás com relação ao trabalho dele, mas ele foi espetacular pra mim, já é a encarnação do Joe. E a Bela Ramsey tava com um comportamento perfeito ali da Ellie, bem provocativa, respondona, curiosa, e, assim, pra mim, aquele oitavo episódio em que ela enfrenta ali o pastor, cara, ali ela merecia uma indicação ao Amy só por aquela cena mais crucial ali do episódio. E cada arco da história aqui tá muito bem trabalhado, parece um capítulo de um livro aqui em que a gente vê como os personagens e as vivências ali do Joe e da Ellie vão moldando e afetando eles ao longo dessa jornada. É isso que eu gostei muito, cada acontecimento tem um grande peso ali pros dois, pra relação dos dois, e a gente vê os pequenos detalhes nessa construção, como eu comentei antes, a cada episódio é um toque no ombro, é um olhar, é uma resposta, é alguma coisa que vai avançando na relação até combinar realmente numa relação extremamente forte. E o design de produção também tá impecável, né? Eles tinham um trabalho que era um desafio pela frente, que era replicar aqueles cenários muito bem trabalhados no jogo, né? Porque é um jogo em que a gente tem muito de furtividade, então a gente fica agachado o tempo inteiro próximo ali dos objetos, então os objetos realmente eram muito bem trabalhados no jogo. E o design de produção aqui tá espetacular, refletindo muito bem o que a gente viu no The Last of Us. Tantos ambientes internos, mais escuros, tudo bem assim, destruído ali pelo tempo e com a natureza misturada, e assim, os ambientes externos todos, e assim, uma coisa que a gente tem que comentar sobre o CGI, assim, realmente a qualidade tá muito boa, deixou realmente igual ao jogo, eu sinceramente achei essa qualidade toda técnica impecável aqui na série. E é uma parada incrível, né? Porque eu me lembro várias e várias vezes que eles trouxeram série de gameplay de The Last of Us no canal, e aí durante as lives a gente sempre comentava, olha, esse game aqui daria uma série espetacular, e ó, a HBO abraçou a ideia dessa série, e uma série que não decepcionou, realmente foi uma série muito bem feita. Agora, a cada episódio, a cada domingo, era uma tristeza de ver alguns personagens que iam morrendo, a gente sente que, assim, a gente queria mais de cada personagem na série, cada pedacinho, cada personagem vai fazendo falta, e isso vai machucando o coraçãozinho, e eu chorava a cada domingo. É, a gente teve histórias muito boas aqui, desde a história da Tess, logo no início ali dessa temporada, com uma relação ali do Bill e do Frank, né? Que, aliás, que episódio 3 espetacular aquele, muito bem trabalhado, uma história que a gente viu rapidamente no jogo, e a gente teve muito mais camadas agora aqui na série. Ai, um episódio muito forte, muito impactante, realmente lindo, mas muito triste. E outro momento muito impactante também, a morte do Harry e do Sam, né? Que momento fortíssimo do jogo, e que eu acho que foi muito bem trabalhado aqui na série. Um episódio que eu gostei muito também foi o reencontro ali deles com o Tommy, e a consciência de que as pessoas mudam com o tempo, as pessoas mudam com os acontecimentos, e todo o plano que eles tinham, e a pessoa que eles achavam que eles iam encontrar, não tava mais ali, o Tommy era outra pessoa, agora com outros planos, com outra vida, né? Então isso eu achei bem impactante também. É, e outro ponto dentro foi aquele episódio focado na Ellie e na Riley, né? Foi o sétimo episódio, né? E trabalhando muito bem a relação das duas. E é legal também até pra quem não jogou a dele sem, então, pra ter esse background ali, de como é que foi todo o desenvolvimento ali, de amizade de atração ali com a Riley e a Ellie. E por tudo que a gente já viu, da maestria da HBO aqui em construção de personagens, né? Mas eu vou dizer pra vocês que a parceria aqui com o Neil Druckmann e o Craig Mazin, né, levou essa construção de personagens pra um novo patamar. E aqui a gente tem verdadeiramente uma ótima adaptação. Tanto assim, na parte que é fiel ao jogo, que é igual, e também nas cenas que são mudadas ou aprofundadas. Eu realmente achei cada detalhe muito bem construído aqui. Sem contar que a essência do jogo permanece ali. É, pra mim a essência do jogo, inclusive, é justamente esse foco nas relações humanas, na densidade e na complexidade dessas relações, né? Porque aqui o Apocalipse é meio que um pano de fundo meio que pra exacerbar, pra intensificar essas relações. E as diferenças ali que a gente viu da série pro jogo só ajudaram a contar essa história num meio multimídia novo, assim. Então ficou ótimo. É, eu vi muita gente reclamando de algumas pequenas diferenças do jogo com relação à série, mas na verdade a gente tá falando aqui de uma adaptação. E pra ter a exata experiência do jogo, a pessoa pode ir lá e jogar o jogo. Eu acho que tem que entender também que essa aqui é uma adaptação para uma série. Tem coisas que são do jogo que não funcionariam bem aqui. Então, realmente, eu achei as escolhas maravilhosas. Bom, e aquele fechamento mais do que emocionante, né, do Joe, que é um cara que era bruto ali, ele achou que não ia ter uma relação forte ali com aquela menina. Ele se envolveu tanto ali que no momento de entregar ela, ele não conseguiu entregar ela pro médico ali, pra aquela cirurgia. E aqui, na série, foi espetacular a ver, porque realmente essa cena ficou muito boa. É, não adianta. Essa história fala também muito sobre o luto, sobre como a pessoa precisa realmente passar por etapas e etapas até conseguir lidar melhor. E o Joe colocou a relação dele com a Ellie, o afeto por ela, em primeiro lugar. Ele não conseguiria passar por mais um luto, perder mais uma filha. Então ele não pensou em mais nada. Ele não entregou ela. É extremamente compreensível, tendo em vista tudo que eles viveram juntos, né. Mas é óbvio que é uma escolha que vai ter consequências, como a gente já sabe, né. E é algo que vai pautar muito daqui pra frente a relação dos dois e também o futuro da série pra segunda temporada. E ao contrário de outros episódios, aqui no nono episódio, a gente vê o Joe buscando muito pela Ellie. A gente vê ele pedindo pra ela fazer os trocadilhos, as brincadeiras. Ele tentando buscar um pouco ela depois de tudo aquilo que ela passou. E ao mesmo tempo, a gente vê a Ellie já com uma outra pegada. A Ellie mais introspectiva, com aquele olhar meio distante pro Joe. Sabendo de tudo que ele é capaz, né. Pensando, será que foi exatamente como ele contou aquela história do hospital. E aqui já é uma relação de pai e filha mesmo. E a série conseguir replicar esse sentimento que a gente tem, assim, pelos dois. Pela relação dos dois, pela série. Realmente é algo muito difícil de fazer. E a HBO tá de parabéns. É, porque naquele momento em que eles se viram de costas. A gente vê pela câmera, o jogo ali de câmeras que o Druckmann e o Craig Mason fazem. A gente vai ver que tá uma distância se criando entre os dois. Houve aqui um nível de desconfiança. Então, tudo que o Joe teve que fazer ali pra proteger a Ellie. E com isso, abrir mão de uma possível cura pra humanidade. Certamente vai ter consequências e consequências pesadas aqui na relação dos dois. E o que eu tenho pra falar pra vocês é aproveitem esse tempo entre uma temporada e outra. Pra respirar, rilar o coraçãozinho. Porque a próxima temporada vai rasgar o nosso coraçãozinho. E não vai sobrar nada. E vão ficar, assim, coraçõezinhos em mil pedaços. Porque vai ser, assim, ó, forte demais a continuação dessa história. Até porque é uma história muito emocionante, contada com maestria aqui pela HBO, né? E, tecnicamente, pra mim, impecável essa primeira temporada de The Last of Us, né? Então, a nossa nota pra essa primeira temporada da série The Last of Us é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus